É um prazer para mim estar falando a respeito do projeto, o projeto da Igreja de Batista de Milagro Natal, é um projeto que já vem acontecendo há quatro anos, e neste dia, neste aniversário, eu estou muito feliz, e a igreja também, porque quantas coisas maravilhosas nós podemos realizar, ou já foram realizadas através desse projeto, quantas histórias contadas pelo irmão Evaristo, quantos estudos feitos pelo irmão Evaristo, pela Iramara, Ricardo, quantos jovens sendo preparados pelo irmão Bira, através do exercício no esporte, nas quadras, então nós louvamos a Deus. Eu estou muito feliz, mesmo não sendo mais o pastor da igreja, e não estando presente com vocês aí, nesse projeto, mas eu louvo a Deus porque Ele continua, porque Deus tem sido glorificado e continuará sempre, e a minha palavra para todos os líderes desse projeto, para os irmãos da Igreja de Batista de Milagro Natal, a minha palavra é a seguinte, não desista, continue firme, sabe-se lá quantos frutos esses projetos já produziram, quantos mais ainda vão produzir, então vamos continuar firmes, e eu gostaria de deixar para os irmãos, 1 Coríntios 15, 58, e diz o seguinte, Portanto, Deus amado, não sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom, Senhor. Então, não desista, pertençam firmes, e cada um ajudando o outro, e muitas vidas ainda, hão de ser ganhas para Jesus Cristo, através desse projeto. Que Deus abençoe o Pira, que ele tenha sido incansável na liderança desse projeto, e todos os irmãos que o têm ajudado, não medindo esforços, e ajudando de todas as maneiras, em todas as áreas, desde aqueles que preparam o lanche de novembro, até aqueles que vão lá em cima do colégio, e fazem estudo, e dão o melhor que sim. Então, que Deus abençoe todos vocês, e eu quero agradecer por essa oportunidade que me foi concedida. Parabéns ao projeto esportivo, parabéns a todos os jovens, adolescentes, juniões, crianças que estão me ouvindo.